Essa é a nova botinha da Xuxa. Olha só que gracinha. É de amarrar e tem todas as cores. E essa é a Tia Xuxa, que tá aqui só para convencer o seu pai a te dar uns presentinhos. Botinha da Xuxa. Peça pro papai. Agora dá pra volta, Xuxa, pra ele dizer que gracinha que ela é. Não é uma gracinha, papai? Seu delegado, o senhor conhece a botinha da Xuxa? Pois é, o senhor acha que pode ter outra igual? Mas tem gente imitando. Botinha da Xuxa. A única com beijinhos na sola. E a Xuxa de Maria Chiquinha. Coitado com as imitações. O senhor vai tomar providência, não vai? Tchau. 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 Tchau.